A legislação brasileira diz que a Anvisa precisa ser provocada para que ela possa analisar, no caso, uma aprovação, uma autorização, uma certificação de uma vacina ou um medicamento, nesse caso, uma vacina, da Pfizer. A Pfizer teve a aprovação da sua vacina através da FDA, que é a agência americana. A agência americana é uma daquelas que consta no texto da lei como reconhecida no Brasil, como respeitada no Brasil, bastando a validação por parte da nossa agência de vigilância sanitária em saúde, que é a Anvisa. Neste caso, o que desejamos é que, em 72 horas, como diz a lei, a Anvisa possa validar o uso, a distribuição e a aplicação de um processo de vacinação no Brasil da vacina da Pfizer. Da mesma forma que estamos fazendo em relação à vacina da Pfizer, nós vamos adotar com qualquer outra vacina que tenha a aprovação por agência reguladora prevista na lei brasileira. E também estamos animados com a possibilidade de, agora, na próxima semana, também a vacina ser apresentada, também para a Anvisa, após a fase, a vencida, a terceira fase de aplicação no Brasil, e ter também a autorização, que eu espero não precise levar 60 dias, que a gente aprove o mais rapidamente possível. Espero também que a vacina de Oxford, que também é acompanhada pela Fiocruz, assim como a Moderna Americana, ou a Sputnik, da Rússia, se tiver também a autorização por uma agência reguladora e da Anvisa. Para quê? Para que a gente tenha múltiplas vacinas, múltiplos laboratórios, fornecendo vacina para o Brasil, e nós, governadores, prefeitos, todas as nossas equipes, estamos preparados. Tem vacina? Vamos vacinar e vamos salvar vidas no Brasil. E também, é claro, sair com segurança da crise da pandemia e da crise econômica e social. E também, é claro, sair com segurança da crise econômica e social.